Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Terraforma Crash galera, prova de Turo 3, estamos aqui de novo pra sofrer um pouco, só que tem uma diferença ó, né a barrinha de fome não tá mais cheia, por quê? Galera, me dá umas dicas nos comentários que é o seguinte, a gente consegue pegar uma coisa aqui simplesmente sensacional, que eu realmente não sabia, por isso que eu não procurei isso no último vídeo, mas se a gente vir aqui com a faquinha, clicar com o botão direito aqui, nesse negócio aqui ó, a gente consegue isso aqui, tá vendo? Isso aqui é seaweed, ou alga no mar, alga no mar, e você consegue comer isso aqui galera, você consegue comer, tá vendo aqui a gente tem 6.2 OZ, se a gente vier aqui, a gente consegue comer isso aqui, então dá pra quebrar um galho com isso aqui que a gente tem, pra dar uma quebrada de galho quanto a fome, né? O que a gente tem que fazer hoje? Temos que continuar aqui nas quests boladona, o livro abriu já mais algumas quests pra gente, aqui ele já abriu mais algumas páginas, como é o caso da Cooper Age, que a gente precisa de Fluxstone, pra fazer martelinho e tal, acho que pra fazer Fluxstone, quer ver? Não é Fluxstone, é fazer Flux, fazer Flux, acho que até consigo fazer, se eu pegar aqui ó, meu martelo, você não vê, eu preciso de uma pedra, nossa, eu tô pesado, tá vendo? Por isso que meu carinha tá andando lento, vou ter que dar um jeito nisso depois, mas é assim, acho que se eu conseguir uma pedra assim ó, Ué, como é que funciona isso agora? Ô, isso aqui aqui direto, qualquer limestone, é, exatamente, qualquer limestone da vida aí ó, a gente consegue o Flux, a gente já consegue mais uma questinha bolada, entendeu? Pra gente abrir nas coisas, mortal e tudo mais, não é tão complicado assim, mas vamos lá, vamos voltar aqui pras quests de Stone, é da Stone Age, a gente precisa fazer ainda uma Hole, a gente pode procurar aqui Hole, fica Stone Hole, tal, cabeça de Stone Hole, beleza, é só esses pedacinhos aqui, então vamos fazer o seguinte ó, vamos pegar essa pedra aqui, e vamos deixar só aqueles pedaços que ele mostrou ali, beleza, isso aqui é a cabeça de uma inchada, e agora a gente pega isso aqui e mistura com você, e a gente consegue a nossa inchada, só pra ficar mais pesado, o negócio tá ficando feio aqui ó, tá ficando muito pesado, agora o que a gente precisa? a gente precisa de duas coisas, a gente precisa achar clay, pra fazer clay jar total, pra conseguir fazer o frasquinho aqui, e a gente precisa achar Forster, que a gente precisa achar uma Oak Sapling, e isso que vai ser mais complicado, olha, tá chovendo, a chuva desse aqui é mais legal, mas a chuva desse aqui me preocupa, porque vai saber o que acontece, estão uns buracos nesse negócio aqui, me dá medo também, ai ai, ó, achei uma outra coisa interessante aqui, a árvore frutífera, mano, só que tá complicado, porque eu não tenho onde pôr as coisas, esse aqui se não me engano, ele dropa frutinha, cara, não lembro direito como é que é, mas a gente precisa achar pelo menos uma Oak aqui, pra ver se a gente consegue a Sapling, até agora eu não consegui dropar nenhuma Sapling, ele fala aqui que é só quebrar as coisas que a gente consegue Sapling, mas eu não tenho certeza não, se a gente vai conseguir tão simples assim, o negócio é andando, temos aqui Fresh Water, aproveitar pra tomar uma aguinha, e a gente achou aqui, uuuh, coisa boa, aqui a gente achou clay também, tá vendo, isso aqui embaixo é clay, então isso aqui já facilita bem as coisas, a clay não é tão difícil de achar, você consegue clay quando você acha alguma, essas flores aqui, tá vendo, embaixo dessas flores normalmente, você tem clay, o problema mesmo é que eu não tenho slot, entendeu, o problema é que eu não tenho slot, não é nem que eu não tenho clay, mas vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui com uma pá, cavar aqui, ó, a gente já consegue clay, tá vendo, deixa eu ver quantos o livro pede, o livro pede... 10 clays, a gente tá com 2, tranquilo, isso aqui vai ser fácil, porque aqui a gente tem bastante, é em abundância que a gente tem clay, entendeu, então é bem tranquilo isso, a gente conseguiu já 13, beleza, a gente já consegue terminar mais uma quest, show, a gente vai fazer um clay, hum, jarrinho de clay, jarrinho de clay são chatos de fazer, esse esquema de clay é mais ou menos igual o... o esquema do outro, a gente tem que fazer, pegar assim, 5 clays, e a gente consegue clicar aqui nas coisas pra fazer o jarrinho, então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês primeiramente aqui, Primeiro que a gente vai fazer esse jarrinho cabuloso, aqui, aqui... Já fiz... já fiz caca, isso aí... Em cima, um L aqui embaixo, aqui, tututu, tututu Ué... A gente fez o primeiro clay de ar, isso aqui não é assim, isso aqui, sabe, isso aqui é feito de argila, argila mole, né, Então você tem que dar uma cozinhada nele antes de mais nada. Ele vai abrir a questzinha pra gente de cozinhar. Quando a gente... Jogar... Conseguir o Oak. Mas eu acho que eu vou ter que cozinhar isso antes. Sinceramente. Eu não lembro exatamente como é que era. Mas tinha um esquema bacana pra cozinhar isso aqui. Se eu não me engano o esquema era fazer um buraco no chão. Cadê? Cadê? Cadê a pazinha, pazinha. Cara, eu preciso dar um jeito de ficar em algum lugar. Porque o negócio tá feio aqui. A gente consegue colocar esse vaso no chão. Acho que é só segurar Shift e clicar. É isso mesmo. A gente consegue colocar ele no chão. Tá vendo? Ele posicionado, entendeu? Não é... Joguei nem nada. Não, posicionei ele no chão. E vamos fazer os outros vasinhos. Deixa eu pegar aqui. O outro é Clay. É que tem muita coisa de Clay aqui. Vamos dar uma facilitada aqui nas coisas. Aí, beleza. A gente tem o Clay Vessel. Legal, porque esse é mais fácil de fazer ainda. Então, a gente pega aqui, 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 aqui e aqui. Isso aqui é importante também, porque isso aqui a gente consegue carregar a coisa, entendeu? É que, mano, tá ruim. Tá ruim o negócio aqui. Ficar carregando coisa à toa não dá, não. Então, a gente põe aqui. Coloca ele aqui. E, por último, a gente tem o Clay... Como é que chama esse cara aqui? Clay Bowl. Clay Bowl eu nunca fiz, porque ele é novo, provavelmente. E, pelo que eu entendi... Deixa... É só um negócio assim. Isso. A gente tem dois Clay Bowl. Beleza. Eu vou conseguir completar os quatro aqui, ó. Coloca aqui e aqui. A gente vai pegar a Straw. Não, Straw é com faca, ó. Cabeção. Straw é com faca. Ah, isso eu consigo pegar de volta aqui. A gente posiciona esse Straw aqui, ó. Até encher. E, depois, a gente pega tronquinhos, pra dar uma aliviada no esquema também. E vai colocando aqui assim, ó. E, aí... Se eu não me engano, é só você pegar o Fire Start aí. Acender isso aqui. Oh! Aí sim, cara. Aí sim. Agora aquilo lá vai... Não! Põe fogo aqui, não! Beleza. Ele vai começar a cozinhar. Demora um pouco, tá? Ele cozinha sob pressão. E aquilo lá vai transformar e vai cozinhar a clay de uma forma decente, entendeu? Aí a gente vai conseguir endurecer a clay. Vai dar uma facilitada nas coisas. Deixa eu comer um pouco aqui da minha alga. E, cara, tá ficando de noite já. Ficando de noite, o negócio complica. A gente vai ter que esperar o dia clarear de novo. E... Quando amanhecer, eu vou ter que sair atrás de comida. Mas, provavelmente, eu vou ter que... Setar uma casinha. Caraca, velho! Vai pegar fogo assim, um negócio assim? Segura as pontas aí, mano. Oh! Calma aí, filho. Fica pegando fogo nas coisas, não. Calma aí. E aí a gente vai ter que setar uma casa. Porque eu preciso começar a guardar as coisas. Porque se eu não guardar as coisas, o negócio vai ficar ruim, cara. Vai ficar russo. E aqui, eu acho um lugar bacana. Porque se a gente for ali pra frente, tem alga. A gente vai conseguir alga. Temos que ver se a gente acha comida pra cá. Ó, tem um lago aqui no meio. O lago é bacana também. E eu acho que facilita bem as coisas. Eu preciso realmente achar comida. Comida tá uma complicação maior aqui. Apesar de a gente conseguir a alga, ainda a comida desce bem rápido e... Eu não tenho nenhuma fonte de comida decente ainda. Então eu vou esperar passar a noite aqui, esperar cozinhar o negócio. Já vou voltar. Aí, galera. Finalmente acabou aqui. E temos aqui as jarrinhas. Agora de argila endurecida, né? Se é que podemos dizer assim. Porque é argila, argila endurecida. O que que tem de vantagem nisso aqui? Essa aqui é pra eu me pegar água. Essa aqui eu consigo guardar algumas coisas dentro. Como é o caso de pedras, assim. Vamos por minério. Eu consigo colocar ela no chão. Tá vendo? Ela vai ficar guardadinha aqui. É um tipo de inventário. Porque não é tão fácil fazer baú assim no Terra Firma Craft. E essa aqui, eu sinceramente não sei pra que que serve. É coisa nova. Eu vou entender depois. Mas vamos lá. É... Eu vou aproveitar pra pegar um pouco de água aqui. Lembrando que essas vazias elas quebram com o tempo. Mas por enquanto tá tranquilo. Eu pego um pouco de água e a gente vai ter água pra carregar. Entendeu? E eu não sei o que que eu vou fazer agora. Entendeu? Eu preciso pegar um pouco de comida. E eu tô pensando em montar alguma coisa aqui perto. Entendeu? Já que minhas coisas estão aqui. Montar alguma coisa aqui perto. Eu vou aproveitar agora que tá à noite ainda. É... Eu tô vendo que não tá aparecendo muito bicho. Nesse cara aqui. Eu vou tentar dar um chego ali no oceano. E ver se eu consigo pegar um pouco mais... Esse aqui é o que? White Elm. Um pouco mais de comida. Ou seja, de... É... Algas. Porque eu tô com fome já. Entendeu? Na verdade a alga ela é... Ela é boa e não é, né? Porque... Ela quebra o galho. Só que ela é ruim. Não é uma comida muito boa não. Precisa de alguma coisa melhor. Se tivesse uma... Cara, esses buracos aqui são insano, velho. Se tivesse uma carninha ia ser melhor, entendeu? Mas a gente se vira com o que tem. Já que só tem alga, a gente vai comer alga, né? Aqui é a prova de tudo. A gente come o que tem pra nós, né, mano? Fazer o que? A vida. A vida é assim. Ué, cadê a alga que caiu aqui, mano? E outra coisa que eu queria falar pra vocês também. Aconteceu uma coisa agora há pouco. Seguinte, aquela minha barrinha da cama ali chegou no máximo. E com isso... Eu não consigo enxergar nada, mano. Olha. A tocha no mínimo embaixo d'água. Que bugado. Beleza. É... Quando ela chegou embaixo, eu simplesmente caí dormindo, entendeu? Como eu tava dentro d'água, eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Hum... Eu dormi e voltou, criado. Eu não sei se bugou, se não bugou, mas eu sei que não deu o efeito que eu imaginava. Eu caí dormindo, apareceu na barra lá que eu caí dormindo e eu voltei, simplesmente, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. O... Como eu tô conhecendo esse mod agora, não dá pra mim confirmar pra vocês. Se de repente eu cair dormindo fora, se vai passar alguma coisa, se vai demorar mais pra voltar, se não vai. Mas... Vamos descobrindo com o tempo. Tá? Eu consegui o que eu precisava, eu acho que eu vou pegar um pouco mais de argila aqui também. Porque é bom pra gente fazer o quê? Fazer mais dos jarrinhos. A gente já deixa fazendo mais jarrinho por causa do seguinte. A gente vai precisar de espaço pra carregar as coisas, entendeu? Tanto carregar, como guardar. Então eu faço mais alguns daqueles jarrinhos de... De guardar as coisas, já facilita bem as coisas, entendeu? Nossa, quantas vezes eu falei coisa nisso aqui. Mas a verdade é essa. Então a gente pega aqui cada... A clay, na verdade, cada cinco que você... Você precisa de cinco pra conseguir fazer um, entendeu? Então ela gasta um pouco mais do que o normal. Vamos fazer quatro jarrinhos aqui. A gente já faz uma fogueirinha de novo. Que é o único jeito de endurecer esse negócio aqui. Trabalhar com argila, um negócio que é bem o early game aqui no Terra Firma Craft agora. Antes, você não conseguia fazer essas coisas tão fácil assim. Agora facilita bem as coisas. E dá pra dar uma quebrada de galho. Que nem, deixa eu fazer mais jarrinho aqui, ó. Deixa eu guardar a clay. Eu tô pesado agora no momento. Não sei por que motivo. O jarrinho não era pra pesar tanto. Mas vamos lá. Põe jarrinho aqui. Põe jarrinho aqui. Não. Aqui embaixo. E põe o outro jarrinho. Aqui embaixo também. E lembrar uma coisa, galera. Isso aqui tem que ser um buraco no chão, tá? Não adianta nada fazer em cima da terra. Não. Tem que ser um buraquinho no chão. Porque é meio que sob pressão o negócio. Deixa eu pegar aqui. Madeira. Não me engano são oito que a gente precisa. Exatamente. Oito. E o Firestarter boladão. Aqui pra estartar o foguinho. Tá, filho. Acende. Boa. Aqui a gente é melhor até eu tirar esse cara daqui. Vamos colocar ele mais pra cá. E eu vou aproveitar que eu peguei ele pra guardar mais coisa dentro dele. Não. Ele tá cheio. Tá. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou jogar essa terra fora. Porque essa terra só faz pesar no meu inventário. Pronto. A gente tá com comida e terra. Pelo menos por enquanto. Vamos dar uma explorada por aqui. Comida e não. Comida e água. Vamos dar uma explorada por aqui pra ver se a gente consegue achar algum... Uuuuuh. Uuuuh. Aí sim, hein, mano. Aí sim. É isso que eu precisava. Porquinho. Porquinho. Desculpa, porquinho. Mas você vai virar meu rango. Ai. Você me ataca? Ah, tá. Achei que você me atacava. Quer dizer, ele tá tentando. É um... Tá vendo? Um porquinho macho. Ele tipo um javalezinho. Deixa eu olhar aqui. Consegui dropar a small ride. Mede um... Vou precisar de uma grande dessa. Mas o importante é o seguinte. Eu consegui pegar aqui, ó. Pork shop. Que é comidinha. Comidinha... Carninha de porco. Mano, tem uns buracos muito insanos nesse negócio. Carninha de porco, cara. Carninha de porco vai quebrar bem o galho agora. Vou fazer o seguinte. Vou fazer outra fogueira. Pra gente ter comida aqui agora. Pra gente ter comida, a gente vai dar uma cozinhada na comida decentemente agora. Eu falei besteira pra vocês no último vídeo. Que na verdade, não... Não é que eu falei besteira. É mais ou menos aquilo que acontece. Quando você põe a carne aqui, ela vai cozinhar. Tipo assim. Ela tem um status agora. Não é que ela some. Ela não some mais, entendeu? Deixa eu explicar pra vocês. Ela não... Desculpa. Ela não desce pra cá mais. Ela simplesmente só esquenta. E ela esquenta até ficar tipo assim. Tá vendo? Ela tá warm. Warm ela tá quente. Depois ela vai ficar hot. Ela vai ficar very hot. E depois ela simplesmente some. Eu não sei que ponto que a gente pode comer. Mas se você for ver isso aqui, ele tá escurecendo conforme vai cozinhando. Entendeu? Então, sério. Não espere essa carne descer. Ela não vai descer não. Ela não vai descer não. Tá vendo? Ficando hot. Aqui. Aqui ela já tá com uma cara boa pra comer. E a gente pode deixar ela super hot. É... Isso aí vai influenciar no quê? Quando eu tirar ela daqui, ela vai começar... Ah, ó. Ela começou a queimar. Tá vendo? Ela vai começar a esfriar. Tá vendo a barrinha em cima? E se eu não me engano, quanto mais quente ela tiver, é mais fácil... Ué? Eu não consigo comer? Ah, consigo. É mais difícil dela estragar, entendeu? Então é bom deixar ela quente. Quente, mas não tão quente também. É um negócio mais ou menos no jeito aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar ver se a gente consegue abrir as quests. Mas a quest não vai impedir a gente não, tá? Eu não sei como é que dropa... Sinceramente, eu não sei como é que dropa a Sepplin nesse modpack, cara. Não é tão simples assim. Eu lembro que... Quando eu jogava... É que faz bastante tempo. Não é tudo que eu lembro. Mas eu lembro que eu jogava com o Felps isso aqui na prova de tudo 2. Mesmo na prova de tudo 1. Eu lembro que Sepplin era um negócio meio chato de conseguir. Não era... Ah, vou quebrar aqui e conseguir Sepplin. Não. 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 Não é assim não. É um negócio meio chatinho. Tá, vamos dar uma explorada aqui. Uh, tem um buraco aqui. Toma cuidado com o buraco. Vamos lá explorar ela pra cá. Deixa eu fazer o seguinte. Aproveitar que o mapa tá aqui. Ah, não é... Não precisa. Por enquanto não precisa. Mano, esse mapa é bugado, velho. Os buracão nervoso lá. Os buracão não nada, mano. Os buracos muito grandes não nada. Vai lá, velho. O bagulho é louco aqui. Tá bom que a gente conseguiu um porquinho. Bom que a gente conseguiu as coisas. Eu preciso agora conseguir uma base. Ai, cara. Eu acho que eu vou fazer a base de madeira mesmo. Por enquanto. Vou aproveitar as madeiras que tem ali do lado. Vamos quebrar e fazer a madeira. E a gente faz, acho que a porta dela de... Como straw dá pra passar. Eu acho que é uma boa a gente fazer uma casinha de straw. É bem simples. Vai ser bem simples, tá, pessoal? Não esperem. Ô, meu Deus, que casa. Estamos no começo aqui ainda. Calma. A gente vai andar muito ainda nesse mod. Nem vale a pena fazer uma casa boladona. Mas pelo menos pra gente conseguir guardar as coisas por enquanto. Então vou fazer o seguinte. Vou quebrar algumas árvores aqui. Pegar um pouco de madeira. E a gente vai montar uma pequena basezinha simples aqui. Nossa, vai ser a nossa primeira base. Pra gente conseguir, pelo menos, guardar o básico que a gente tá conseguindo aqui. Então, beleza, galera. Vamos lá. Vou construir a casinha simples aqui. Pegar um pouquinho... Bem pouquinho de madeira. E... Pegar um pouco de pedra aqui também. Vamos fazer o seguinte, ó. A pedra, quando você pega pedrinhas aqui, cascalinho, se você juntar quatro, você consegue fazer aqui cobblestone, tá ligado? E vamos fazer aqui uma casinha. Eu vou fazer uma casinha de nove de quadrado. Vai ser um quadradinho bem básico mesmo, entendeu? Porque não dá pra fazer uma casa muito grande no começo. É só pra eu conseguir ficar dentro, se der alguma zica. E pra eu conseguir guardar as minhas coisas, entendeu? Então a gente coloca aqui como piso. Eu gosto de um piso de cobblestone pra... Porque isso aqui... Apesar que a cobblestone também desmorona. Tudo desmorona nesse jogo. Mas isso aqui piora um pouco as coisas. Vamos pegar aqui um pouco dessa madeira aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um pilarzinho de três. Aqui três também. E aqui... Aqui três também. Aqui eu errei. Então a gente tem que quebrar. É um saco, cara. Tenta não errar, cara. Porque demora muito, velho. Tudo demora muito. Vamos colocar uma tocha aqui no meio também pra dar uma visibilidade melhor. Show. E aqui a gente faz as laterais da casa. Eu vou quebrar um pouco mais de madeira. E vamos fazer as laterais da casa de straw. Então eu tenho um pouquinho de straw aqui. A gente consegue fazer alguns blocos. Então beleza. A gente vai fazer a lateralzinha de straw. A grande vantagem de straw também é que eu consigo atravessar ele, entendeu? Então eu posso fechar a casa inteira. Eu não sei se bicho consegue ou não. Porque eu não achei nenhum bicho até agora. Mas... Vamos testar, né? Vamos ver. Vamos pegar um pouco mais de straw aqui. Aproveitar aqui a faquinha que eu fiz. Uh... Bom também que acabou meus jarrinhos. E a casa é justamente pra conseguir guardar os jarrinhos. Tá ficando a noite de novo. Então é bom a gente colocar mais umas iluminações aqui na casa. Pra pelo menos a gente ter um ponto claro. Porque senão fica muito complicado depois. Então aqui os jarrinhos ficaram prontos. Um jarrinho, dois jarrinhos. A gente pode colocar eles no chão aqui. Vou aproveitar pra pôr eles dentro da casa já. Mesmo a gente não fazendo ainda. A gente já coloca aqui. Eu vou deixar os jarrinhos aqui, ó. Uf. Estão vazios. Não tem problema. Mas é melhor do que ficar ocupando uma inventária, entendeu? E a gente já vai guardar coisa dentro deles. Pega você... E você... E você... Isso aqui é o básico pra começar, viu galera? Você tem que fazer uma casinha, basiquinha. Não se preocupa muito fazer uma casa muito boa assim no começo. Porque, cara... É capaz de você ter que sair daqui depois. É... Quando você for procurar minério, provavelmente você vai ter que sair e procurar minério em outro lugar. Deixa eu só achar a mesma madeira que eu tava procurando. Tá aqui, ó. Aqui tem. Então não se apegue muito a sua casa, entendeu? Faz ela na boa aí. De leve. Não se preocupa muito. Porque provavelmente você vai ter que se mudar. E é só pra quebrar o galho. Como aqui tem o mapa, a gente pode marcar no mapa depois. E se a gente precisar, a gente volta. Mas o recurso aqui não é tão complicado de conseguir, entendeu? Então a gente consegue em qualquer lugar, basicamente. Então a gente pode ir pra outro lugar e depois voltar pra cá. Pegar as coisas que a gente precisava. Ou no outro lugar você consegue as coisas mesmo. A pessoa falando, não se apegue muito. Eu tô preocupado agora mesmo é com a quest. Porque eu não sei como eu vou conseguir sapling. Se vocês conseguirem me ajudar aí, galera. Como eu disse, faz muito tempo que eu não jogo terraforma craft. Eu nunca fui um grande especialista em terraforma craft. Como a gente falava aí, o Felps falava direto. O Ick sempre aberto do lado pra gente ver o que a gente precisava fazer. A gente tendia bem no mod, mas algumas coisinhas específicas. Porque a gente não precisava fazer quest nem nada, eu não conseguia. Então se alguém souber aí como que eu consigo... Consigo fácil aí essa sapling pra conseguir dar continuidade nas quests, eu agradeço. Mas eu vou dar continuidade aqui na vida conforme a gente precisa das coisas, entendeu? E depois eu tenho que começar a pensar como que a gente vai usar os mods técnicos, cara. Porque eu tô curioso pra saber como isso aqui vai interagir com os mods técnicos. Porque o terraforma craft eu nunca vi ele interagindo com nada. Na verdade é bem chato de interagir. Pra você conseguir fazer alguma coisa com outro mod, mano... Os caras devem ter mexido muito nesse modpack aqui, cara, pra conseguir. Legal. Legal que minhas tochas ficou tudo pra trás, eu tô com fome. Aqui, meu carne já esfriou, mas tem problema. De como é assim mesmo. O bom que carne, ela demora bastante pra estragar, entendeu? Vou pegar a tocha de volta aqui. Não tenho necessidade de ter tocha aqui. E vamos já terminar de fazer nossas paredes. Uh, tem um estrozinho ali, ó. Estró. Terminar de fazer nossas paredes. Não sei se vai ter o suficiente bloco. Espero que sim, mas não vai ter. E vamos terminar essa casa aqui, pelo menos pra conseguir ficar tranquilo. Aqui nos primeiros dias de terraforma craft. Bom, coloca aqui. Coloca aqui. Mas não faça, por que você não faz o demplank? Você tá usando direto o galho. Cara, não tem o demplank aqui. Se você não tiver uma... Como eu posso dizer? Se você não tiver... Um serrote, cara. E serrote você só consegue com ferro. Com algum material ferroso, entendeu? No caso, normalmente a gente usa cobre primeiro. Mas como a gente não tem cobre ainda, nem cobre... Apesar que a gente tem malachite aqui, mas acho que não é o suficiente pra conseguir fazer um. Eu tenho que dar uma lembrada como é que é os esquemas de fazer minério. E... Na verdade ele podia fazer bronze ou cobre mesmo. E a gente consegue começar a pensar em fazer um serrote, entendeu? Aí quando tiver um serrote, aí sim. Mas não é tão fácil assim que fazer placa, entendeu? Tem que fazer tábua por tábua. E depois que você junta quatro tábuas, você consegue fazer uma plank que nem tem no Minecraft normal. Ou seja, aqui no TerraformaCraft nada é tão simples quanto o normal. É sempre que se der pra complicar a gente complica. Na verdade, como eu disse, ele segue muito a realidade. Na real mesmo, como é que você faz? Pra fazer... Como é que eu posso dizer? Cacete, colocando no lugar errado. Como é que a gente faz na vida real pra fazer... Tábua de madeira? Tábua de madeira é justamente do jeito que eu falei. A gente tem que ir lá, pegar um serrote e serrar o tronco. Aí a gente consegue tábua. Aqui no TerraformaCraft é basicamente a mesma coisa, entendeu? Então beleza, tamo indo bem aqui. Pegar mais um pouquinho de estrói só pra terminar a casa. Pacado nas quests, mas não tem problema. Tamo conseguindo, pelo menos a gente conseguiu dar uma avançada. Depois é só fazer a quest, porque a gente já fez os itens. E já facilita bem as coisas. Então beleza, temos nossa casinha aqui, boladona. Pelo menos a gente vai conseguir passar a noite. Tem uma tocha aqui dentro. Tomara que eu não faça pegar fogo só pra... A gente conseguir enxergar. E tem um pouquinho de madeira aqui fora. Uma fogueira e um lugar pra fazer as coisas de cobre. Já dá pra quebrar um galho pra gente começar a brincar e ficar tranquilo aqui. Tranquilo não vamos ficar, né? Mas dá pra começar a já pensar em fazer outras coisas. E galera, acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês. O começo dessa série aqui é realmente um pouco devagarzinho. Grafitando, conseguindo comida e tals e tals. Agora eu consegui um spotzinho bom aqui. Relativamente bom, né? Porque eu preciso pegar comida. Comida realmente tá um problema nesse mod. Não tá mais tão simples assim quanto era. Na verdade, antes. Pelo menos aquela versão que eu joguei com o Phelps, mano. A gente matava uma vaca e dropava um milhão e meio de comida que estragava até não sei o quê. O que é verdade. Agora eu matei um porquinho e dropou um Porkshop. Tudo bem. Ele tem bastante de peso, mas é um só. E o problema dele é que ele estraga, entendeu? Daqui a pouco ele tá estragando. E é isso aí. Então se você gostou, a gente quer deixar o like aí embaixo. Que você também pode favoritar. Vou ficando por aqui. Essa série vai ser... Eu não sei que dias que vão sair da semana. Mas provavelmente domingo. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Esquece o like. Valeu, falou e fui!